Vai começar o combate O que vai acontecer? Eu vou te dar um beijo Vai tomar suave de bumbum Round 1, bota pra tremer, tremer, tremer Round 2, bota pra descer Round 3, joga, joga, joga o popotão Finaliza quando vai no chão, vai no chão Agora vai começar o combate Quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu popô vai dar nocaute em qualquer um Oi, bota a cara pra tu ver O que vai acontecer? Eu vou te dar um beijo Vai tomar suave de bumbum Round 1, bota pra tremer, tremer, tremer Round 2, bota pra descer Round 3, joga, joga, joga o popotão Finaliza quando vai no chão, vai no chão Finaliza quando vai no chão, vai no chão Finaliza quando vai no chão, vai no chão